Conheça o Daniel. Após uma sessão de brainstorming de 3 horas, ele sabe que terá problemas. Você conseguiu tomar notas da reunião, Daniel. Certifique-se que todos tenham uma cópia, Daniel. Basta digitalizar com o seu telefone, Daniel. Não deveria ser complicado, Daniel. Você só precisará arquivá-las e encontrar uma maneira de enviá-las para todos. Você só poderá fazer isso em casa à noite, Daniel. Talvez não. E se houvesse uma maneira fácil de resolver todos os problemas do Daniel? Oxford apresenta Smart Charts, um cavalete de bloco de papel que funciona com a app Scribzy. As suas notas são convertidas num arquivo PDF de várias páginas leve que você pode compartilhar instantaneamente. A ideia é simples. Os produtos compatíveis com Scribzy possuem marcadores especiais que permitem o uso da nossa tecnologia de digitalização patenteada. O enquadramento é preciso e automático. O contraste é o ideal. E as suas notas sempre são salvas na nossa nuvem com total segurança. Esqueça o passado. Smart Charts e Scribzy facilitam a sua vida para que se possa concentrar em coisas mais importantes.